Boa noite Cajazeiras, boa noite Paraíba, boa noite Brasil, boa noite mundo, é um prazer Prazer ter vocês aqui hoje, dia 6 de dezembro, prazer ter vocês aqui, hoje o programa está especial Como foi dito durante a semana, a gente vai fazer uma cobertura especial, já já a gente vai entrar em contato com Marina Duarte Direto da apresentação do Atlético Enquanto isso, a gente continua com o programa aqui, com muitas notícias, novidades Quero agradecer a grande audiência dos últimos programas, inclusive o último, com a carregada do Flamengo Foi muito prazeroso ter vocês dando a honra da sua audiência Queria mandar abraço, hoje os aniversariantes, temos aí o aniversariante, a produção pode colocar a foto Primeiro, vamos lá, quem quer aproximar e colocar a foto Isso, tem um aniversariantes Está procurando? Bom, enquanto a produção procura, eu quero agradecer, parabenizar ao nosso amigo A produção está procurando Isso, beleza Então pessoal, vamos seguir o programa, daqui a pouco a produção coloca os aniversariantes E a gente segue com o programa, tá bom? Ó, hoje o programa está recheado de novidades Temos a Copa lá em triunfo, que está acontecendo Nós temos os resultados, inclusive até um vídeo aí A produção vai até colocar Isso, pode colocar a produção Peraí também Pronto, não tem problema não, a gente está aguardando aqui tudo Afinal, vamos, o que produção agora? Triunfo, pronto, está aí Nós temos essa Copa aí de triunfo Quero agradecer a todos os amigos de triunfo que mandam as mensagens aqui E justamente o que vocês estão vendo aí Foi os pênaltis entre o time do Riachão Ele ganhou por 3x2 E se classificou E o time que perdeu foi o Ferreirão Foi 3x2 aí nos pênaltis A gente quer agradecer a todos aí E as quartas de finais já estão Tivemos a quarta de finais Onde o time do Jorge ganhou de 4x2 dos populares E o Ferreirão, que vocês estão vendo aí No tempo normal foi 1x1 E nos pênaltis foi 3x2 Pro time do Riachão, tá bom? Quero agradecer a todos aí De triunfo Em especial nosso amigo Jailson, né? Que está organizando aí E mandar um abraço para todos aí Muito obrigado, tá bom? Pode perder o pênalti Ele chutou aí por cima O rapaz aí do Ferreirão E infelizmente não conseguiu o êxito Então, parabéns a todos aí do Ferreirão Isso é legal A gente vê a poeira aí, né? O pessoal comemorando Bom, produção, vamos dar seguimento Vamos falar sobre a primeira Copa Amador da Paraíba Tivemos a quinta rodada Vai ser a quinta rodada agora dia 7 do 12 No caso amanhã Lá em J. Claudino, Poço Zé de Moura Vocês estão vendo aí E vamos jogar nessa quinta rodada O time do Popular Esporte Clube E o time do J. Claudino, FC Vai ser sábado amanhã Amanhã a partir das 15h30 No estádio Maracanã Em Poço Zé de Moura Quero mandar um abraço a todos aí De Poço Zé de Moura Muito obrigado pela audiência E mandar aqui essas informações Agora nós vamos para o time Lá para o campeonato O outro banner, produção E só lembrando a vocês Que já já a gente vai chamar ao vivo Nossa amiga Marina Duarte Vai mostrar a apresentação do Atlético Tá bom? Processão, já tem os aniversariantes? Pronto, vamos lá Coloca na tela aí Primeiro aniversário do dia Nossa amiga Natiel Grande atleticano Para fazer aniversário hoje Também atleticano Também palmeirense Deus abençoe a você Um grande amigo nosso Bom, aí foi no dia Que a gente foi visitar Nossa amiga Selma Rodrigues Que esteve aqui em Cajazeiras Depois do programa A gente foi lá Tem outra foto também Isso Depois do programa A gente foi visitar ela Aqui em Cajazeiras Que ela mora em Lá em São Paulo Em Mauá Então quero mandar um abraço Para ela em especial Que está nos assistindo hoje Está aí a foto Da nossa visita Que nós fomos daqui A gente tem o maior prazer De ver os nossos Telenautas pessoalmente Tá bom? Vamos lá Mais uma foto Isso Esse aí é meu sobrinho Pedro Rian Está fazendo aniversário hoje Mora em Porto Velho Um abraço para o Fabiano Lá em Porto Velho Também está nos assistindo E meu sobrinho Está de chegada aqui Em Cajazeiras Domingo Está de férias Está fazendo aniversário Um abraço E aí nosso Professor Bruno Albuquerque Também é o aniversariante De hoje Grande Professor Bruno Trabalha com as categorias De base aqui da região Estrela do Futuro Deus abençoe você Bruno Que você sempre continue Essa pessoa especial Que a gente gosta tanto Esse professor dedicado Tá bom? Ditos os aniversariantes Vamos dar a prosseguidade Ao nosso Nosso programa Antes disso Vamos quebrar um gelo aqui Professor Tem a imagem aí A imagem lá do Eugênio Mostra aí Olha aí O Eugênio já está pronto Olha aí pessoal Tudo pronto Já já a gente vai passar Ao vivo No Eugênio A apresentação do Atlético Foi agora de tardezinha Vai ser Os jogadores vão ficar ali Nessas Cadeiras brancas E Eu estava falando com o Joacir Na entrada deles Vamos fazer embaixaria Igual Os jogadores da Europa Fazem para a torcida Eu espero que chutei a bola Também para a torcida Vamos ver se eles fazem isso também Lá na apresentação Está aí Já já Ao vivo do Eugênio A gente vai passar Essas imagens ao vivo Do Do Atlético Que está se apresentando Hoje os jogadores Está bom Bem professor Pode passar para cá Vamos falar agora Do Do campeonato de futsal Society De veteranos Da Arena Igor Firmino Temos aí Até a imagem aí Isso Vamos ter O time do Real Madrid Vai enfrentar o Kixeramumbi A partir das 19 horas Vai ser dia 11 No caso Dia 11 de dezembro Essa semifinal Está bom Parabenizar todos os organizadores Dessa Copa Está bom Agora nós vamos sair Vamos sair daí Vamos para Cachoeira dos Índios Tem mais uma aí O campeonato Municipal de Cachoeira dos Índios Já está Nas suas Rodadas finais A profissão tem aí Isso Essa não profissão Passa aquela outra Do time feminino Essa aí já vai passar É Vê se a profissão Acha aí Time feminino É isso Isso Muito bem Nós vamos ter No sábado Agora amanhã No estádio Gavião Os jogos femininos O time do União Vai enfrentar o time das guerreiras A partir das 3 e 15 da tarde E depois Vamos ter o jogo de fundo Às 4 e 15 As boleiras Vão enfrentar o R4 Juazeiro Também o campeonato Feminino De vento e poupa Em Cachoeira dos Índios No estado de Gavião E no domingo Aí sim A profissão pode passar Aquele banner Vamos ter os merengues Enfrentando o União Às 14 e 20 O campeonato masculino Também no estado municipal Do Gavião E o outro banner Produção Vamos ter No domingo Também Já aí pela manhã O Juventus Vai enfrentar O Lagoense Lagoense Que também Vai enfrentar Já nas quartas de finais O Juventude Pelo campeonato De Cachoeira dos Índios Tá bom Um abraço a todos aí Os organizadores O nosso amigo Ayrton Que já Que em breve Vai estar aqui No nosso programa Fazendo a entrevista Sobre esse belo campeonato Que está tendo lá Em Cachoeira dos Índios Tá bom Bom O tempo está corrido Porque já já A gente vai ter O link ao vivo De lá do Gino Tá bom Você que é atleticano Tá bom Não se Bom Produção Vamos para um rápido intervalo A gente volta Já já Com mais Diário Esportivo Tá bom O Sertão agora É notícia TV Diário Do Sertão Os melhores Pães e bolos Doces e salgados De Cajazeiras Você encontra Na pastelaria E confeitaria Bom sabor Situada na rua Doutor Coelho Número 234 No centro de Cajazeiras Deixe sua vida Mais saborosa Prove já Dos nossos produtos Fones Fones 9 93 04 26 60 E 83 9 91 02 78 88 Organização Alberto e Família Bastelaria Bastelaria e confeitaria Bom sabor O sabor Faz a diferença Já estamos de volta No segundo bloco Do Diário Esportivo São 19 horas E 26 minutos Dizer a vocês Que já já A gente vai ter O link ao vivo Com Marina Duarte Direto lá Do Do Gino Marina já está lá Quero agradecer A audiência De todos Estão com a gente Aqui A Angela Silva O Luiz Rodrigues Aqui Está em Brasília Com muita chuva Que legal Traz a chuva Manda para cá Essa chuva Luiz Viu Também a Marla Moreira Também está nos assistindo Muito obrigado Vanessa Pessoa Que maravilha Que vão transmitir A apresentação Dos jogadores Já já Vamos passar já já Viu Você pode mandar Sua mensagem aqui Que a gente tem O maior prazer De ler Tá bom Vamos rapidinho Aqui para o campeonato Futsal Que está acontecendo Aqui em Calhazeiras A próxima Tem até imagens Aí rapidinho Para a gente Já já passar Do Gino Direto do Gino Ontem nós tivemos Nas semifinais Esse jogo aí Pessoal É o Futebol Betis Contra o Barcelona Futebol Betis Esse de vermelho E o Barcelona É o de azul Evidentemente E Empatou De 2 a 2 E foram para os pênaltis E o time do Futebol Betis Ganhou de 3 a 2 Aí já é o segundo jogo O segundo jogo Entre o Superdose O time de branco Que está batendo os pênaltis E a Barroso No tempo normal Terminou de 1 a 1 E foi 1 a 1 Nos pênaltis O time do Superdose Que é esse time de branco Venceu por 3 a 2 Então vamos ter a final Entre o Futebol Betis Contra o time do Superdose Inclusive Nós temos até Tem um outro vídeo Pronto Aí é o final Pronto O Superdose fez o gol Da vitória Nos pênaltis E se classificou Para a final Tá bom Professor Mostra aquele banner Rapidinho Dos jogos Da final Que vamos ter Isso Vamos ter encerramento Com o Hilton Dantas A partir do meio dia Formação ainda Da Da prefeitura Do nosso amigo secretário Linha de frigorífico O campeonato municipal De futsal Masculino Vamos ter a final Superdose Contra o time do Futebol Betis A partir das No caso vai ser Vai ser agora Domingo Viu pessoal O aberto Masculino Já o outro Nós vamos ter Produção Isso Aí é o futebol Feminino Também vamos ter O futebol feminino Na final Entre o time da ABB Contra o Darla O Darla vai enfrentar A ABB Na final feminina Tá bom Professor Tudo certo lá Com o Marinho Sim Esse aí é o que Sim É o disputo Terceiro lugar São os perdedores O Barcelona Contra o time do Barcelona Tá bom Então parabenizar A todos Da prefeitura Nossa menina Linha do frigorífico Que está organizando Esse campeonato E vai ter agora Na final Vai ser lá na ABB Vocês estão todos Convidados Tá pronto Produção Pronto Agora sim Vamos direto Para o Gino Saber como é Que está lá A apresentação Dos jogadores Do Atlético É com você Marina Do Arte Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Aqui como dá Para perceber A zoada Está grande A animação Total A torcida Do Atlético Compareceu Já começou A apresentação Já está Finalizando Aqui a parte técnica Está passando Agora O treinador É O treinador Antes de começar Eu quero Enfermerar A rio parente E o que mais Vai começar A comissão Porque hoje Está faltando Um torcedor E eu quero Que eles E essa hora Agora vai ser De homenagem Querido Querido E eterno Vem de nós Não está Aqui Vamos ver Um pouquinho Vamos ver Vamos ver Um pouquinho Do Atlético Do Atlético Temos aí Nosso Mordomo Damião Eu quero Chamar o professor Ederson Naújo Para vir Aqui Para Comissão Técnica Vem para cá Ederson Vem para aqui Para que você possa Vim Saudar A sua Tocida E dizer Que mais uma vez Veio aceitar o desafio Com exclusividade Pessoal Ao vivo Boa noite Um prazer Na quarta vez Que eu tenho Viva A maior equipe Do Sertão Que é o Atlético De Cagatela É O ano passado Nesse ano Foi por detalhes Que nós não conseguimos Nosso objetivo Era de chegar Na final Mas eu tenho certeza Que com essa comissão Que foi montada É da senhora Justo Esse elenco aqui Qualificado Escolhido Dentro a dentro Nós vamos chegar E premiar vocês Aquilo que vocês Tão aumenta E nós também Queremos chegar ao final E posteriormente Brigar Subir Na Série C Do Brasileiro Confio em vocês Precisamos de vocês E tenho certeza Que vocês vão nos apoiar Como sempre nos apoiaram Vamos lá Todos estamos Vai forte Mostra a torcida Matheus A partir de janeiro De 2020 A partir de agora Vai começar a apresentação Dos jogadores É Tranquilo A gente tira direto Você vai dar uma Você vai dar uma Como é que a gente faz Pode continuar Pode ir falando aí Pode ir mostrando A torcida quer ver Vamos continuar Ao vivo aqui Vamos começar a apresentação Vamos começar a apresentação Agora com o balneiro Convido aqui Revelado pela base No meu vaso No sertão 3.019 O nosso bolheiro Henrique Silva Alô Henrique Vem pra cá Você não vai precisar Agora Henrique Um dos jogadores Aproveitados Esse é o nosso Henrique Com apenas 18 anos Henrique Agora integrando O grupo da Aproveitados Eu viro também Mais um Paraná Esse é novo Trofato Do vaso Do sertão É Ariel Luciano Alô Ariel Vem conhecer a torcida Do vaso Do sertão Esse é o Ariel O Ariel Bom sorte Para o filho Começando pelos goleiros Já foi Henrique Esse também Que já foi E vai vir aí Esse já No todo O nosso A nossa torcida Convido Para vir aqui O grande Rafael É o Mariano Alô Rafael Vem pra cá Meu Paredão Aí Begui Rafael Mariano Vestido Pela primeira vez A camisa Do mais Querido Do pessoal Mandar um abraço Aqui para Samuel Lá de Souza Está nos assistindo A nossa Saga Os Os Jardim As famílias As famílias As famílias Quem é o Da base Do Os Jardim O Jardim O Jardim 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 Alô Muito obrigado Muito obrigado Jardim O Jardim O Wesley Rodrigues é mais um zagueiro vizinho. O Wesley Frank, mais um zagueirão conhecido aqui no futebol paraibano. Nessa temporada, a defesação é nacional e agora vem aqui pelo nosso Truvão Azul, o maior do sertão. Muito bem, Marina. Esse já é o ensino da galera. Um abraço para o Cineiro que está nos assistindo. Fernandão está de volta ao Truvão. Lembra a carta, Fernandão. Xerife Fernandão está de volta. Fernandão, coisa boa. Grande zagueiro. Você contudeu na temporada passada e agora está de volta. Nosso amigo Egon Henrique. Cadê o Egon? Jair do Lula da Cuncinha. Jair do Duval. Egon! 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 Grande Egon que talvez nem pudesse estar aqui para a apresentação, mas ele conseguiu antecipar a viagem. E estar aqui junto e misturado com o nosso Truvão Azul, hein? Que bom, que bom. Egon joga da reserva no oeste. Pegou muita experiência. Está de volta. E a nossa equipe técnica a partir de amanhã, se Deus quiser. laterais direitos, os laterais direitos, da nossa base, cajazeirense, promessa no Truvão Azul de Tertão, Felipe, 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 Felipe. Esse aí, Felipe, o lateral direito, aproveitado da base. Coisa boa. Mais um da base. Mais um cajazeirado. Esse é cajazeirado já, viu? Pedrinho! Pedrinho! Vamos matar, Pedrinho! Mais um menino vindo da base. Joga tanto na posição de meia, como também lateral direito, Felipe. Paraí, o índio! Você tem que fazer a embaixadinha, olha aí. Aê, Pedrinho! Tirou o dia dele aí. O padrão era o meu, viu? Tem que ter. Pedrinho! Tem mais uma cara nova, galera. Tem mais uma cara nova. Pepinho! Pep, 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 Pepinho! É mais o lateral do Truvão! Vem pra cá, Pepinho! Aí, Frank, o Pepinho. Mais um lateral direito. De lateral direito, esse ano, o Atlético vai estar servido. E é porque ainda não foi apresentado o título lá. Não é nada. Ele que infernizou, que infernizou o baixinho, denado. Felipinho do Truvão, melhor, Pepinho! Agora sim, o Felipinho lateral direito, esse sim, o titular, que deu muito trabalho e ficou conhecido na Paraíba depois da temporada desse ano pelo Atlético. Sim, que bom, que bom. Aí foi o nosso lateral direito. lateral esquerdo. Marina já está escalando o time, viu, pessoal? Lateral esquerdo. De volta a Cajazeira. Obrigada, né? É verdade. Darfim Gabriel! Darfim Gabriel de volta à Cajazeira! Agora começou a apresentação dos laterais esquerdos. Começando com o Darfim Gabriel, veio diretamente para a Zilha. Estava defendendo as coisas do 13 e aí na Série C. Legal, legal. E o nosso conhecimento, cobra criada, Jaquinha! Jaquinha, 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 que já é lindo, João! Jaquinha de volta, grande lateral, que jogou... É o Jaquinha que vem do seu lado! Grande lateral e mais um titular, né, Jaquinha? Você disse que eu estou escalando, isso aí é certeza, sim. É, isso é certeza, você está acertando, isso aí. É o Jaquinha com a gente. Esse jogou muito. Esse jogou muito. E, Frank, eu posso estar arriscando a dizer, mas acho que, apesar dos grandes volantes que vão contra o elenco, acho que Ferrugem vai ser muito utilizado no time profissional. Certeza, é uma grande promessa aqui de Cajazeiras que vai despontar esse ano. Vocês creem o que eu estou dizendo. Esse ano vai se despontar muito bem. Cássio, Santiago é mais uma cara nova! Alô, Cássio! Alô, Cássio Santiago! Vem sempre apressando o mais lindo campeão! Cássio, mais uma cara nova! Campeado! Atlético! Estilo! Vamos conhecer. Atenção, produção. Sim, mano! Não tem um probleminha aí? Volta para lá, que o pessoal quer assistir. O pessoal quer assistir, está ao vivo. Só deu uma queda de sinal aí, mas já já a produção vai reestabelecer. Quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo Cláudio Mibizerra, que fez o aniversário ontem, professor. O Jair Nilson, Jair Nilson Pereira também. Está nos assistindo, muito obrigado. Já já vai voltar, né? E aí, produção, deu certo? Ainda não, mas já já vamos voltar ao vivo. Quero agradecer a grande audiência de todos que estão nos assistindo. São ao vivo o programa, são 19 horas e 40 minutos, direto aqui do Diário Esportivo, tá bom? O professor está tentando aqui reestabelecer o sinal. A gente sabe que a internet é muito ruim aqui e a gente está tentando conseguir reestabelecer. Então, o Atlético vem forte esse ano. Vocês estão acompanhando aí o desenrolar da apresentação do Atlético. A gente parou no meio de campo, né? Inclusive, já já, talvez a gente vá perder a apresentação de Ferreira. Ferreira que foi uma grande contratação, que está de volta para o Atlético. É um cara que realmente mostrou que gosta da cidade. E a gente fica muito feliz e é um exemplo. Ferreira é um exemplo desses jogadores que estão aí, certo? Então, eu espero que todos que estão nos assistindo, vejam que Ferreira vai ser um espelho para esses jogadores. Eu estou vendo aqui, pessoal, a lista e nós paramos nos volantes. Nós estávamos Leandro Ferreira, que é o Ferreira, Digar Silva, o Kaique, o Cássio Ferrugem. Já está de volta? É, só a foto. Pronto. Então, olha, ainda falta apresentar Marcinho, meia, Marcinho, Gabriel Mendes, Ingo Custódio, também outro meia, e Renan Henrique. Renan Henrique, outro meia, são os meias do Atlético. E depois nós teremos os atacantes. Éder Paulista, Rodolfo Freire, Paulo César, Ierien, Douglas, Carioca, da base, e também Luan, da base. Nós vemos aqui, na relação, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogadores da base. Vocês vejam que foi criticado, ano passado, a base. Mas veja aí os frutos que está tendo. Nós estamos colhendo sete jogadores que estão compondo o elenco do Atlético. E aí, profissão, algum retorno? Ainda não? Ainda não? Bom, vamos para um rápido intervalo, aí a gente volta com a conexão, tá bom? Vamos tentar estabelecer aqui. Volta já, já. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Os melhores pães e bolos, doces e salgados de Cajazeiras, você encontra na Pastelaria e Confeitaria Bom Sabor. Situada na rua Doutor Coelho, número 234, no centro de Cajazeiras. Deixe sua vida mais saborosa. Prove já dos nossos produtos. Fones 83-993-04-2660 e 83-991-02-7888. Organização Alberto e Família. Pastelaria e Confeitaria Bom Sabor. O sabor faz a diferença. Já estamos de volta aqui direto de Área Esportiva. São exatamente 19 horas e 46 minutos. Quero agradecer a toda a audiência de vocês que estão dando a honra da sua audiência. É o nosso amigo Gago do Taiti que está nos assistindo. Também é o Berguin Lira, trovão do meu coração. O nosso amigo FVP, né? Está aqui, Rodrigues. Também está nos assistindo. Muito obrigado. Professor, e aí? Conseguiu? Marina de volta? Pronto, vamos direto com Marina. Vamos lá. Vamos para a apresentação do Atlético. O pessoal quer ver. Vamos lá. Está aí, Tatico, narrando o jogo. Vai começar a apresentação do Takakam. Na entrada da grande área. Antes é cinco, a vaga do Sousa Gordô. O reforce ficando pelo meio com medo. Os metros trabalham. Encaram a apresentação para lá, dois para cá. Na entrada da grande área. Lançamento, beleza. É da faulista na entrada. Ele meteu. O lance é bom. Trabalho é marquinhos. A torcida era meteu. Meteu para Ieriê. Olha o cruzamento na grande área. Subiu. É da faulista. Bateu. Bateu. Gol. Valeu, valeu, valeu. É doce no bando, coração do meu povo. Quando eram decorridos 15 minutos da primeira etapa aqui no estado perpétuo. E o palco das grandes emoções. Alegria, alegria. E a galera da banca subiu. E comemorou a Mourinho. A torcida já ensaiou para comemorar o gol. Suelho é paulista que vem aí para ser faltado como artilheiro do Atlético. Eu estou pensando aqui, pessoal, amigos do Diário Esportivo. Que é como é as coisas. Ano passado estava a Marina lá do outro lado. Na Alambrada. E hoje está aqui desse lado. Eu sei que ela está doidinha para estar na Alambrada. Não é, Marina? Como é, Frank? Você. Ano passado você estava lá no Alambrado com a torcida e hoje você está aqui com a gente. Estava. Estava aí. Antes de começar a chamada ao vivo. Eu estava aqui meio que saindo um pouquinho de patente. E o apresentador já deu um colinho com a mancha. E o Alambrado perto de você. Não fique perto do Alambrado. Por favor. Pois é, cara. Aí eu vim para longe para apertar a capa de som para pegar o áudio para vocês. Porque se eu ficar muito perto do Alambrado, eu vou querer pular o gozado. Ah, isso é, Frank. Ó, enquanto caiu aí, foi apresentado os volantes e os meias. Daqui a pouco eu repasso para vocês. Vamos escutar agora os atacantes. Avisa aí que a gente está ao vivo, viu, Maridão? Nosso amigo Piguinho. A minha amiga Eduardo Rodrigues e a todos que estão aqui, que fizeram junto. E eu convido o Cajá Gerente, grande amigo nosso, jogador que tem futuro da base. Vem se mandar um abraço pessoal, que eu estou pedindo ao vivo. Marina da TV de Ásia do Sertão com a gente. Um abraço à Marina, que vem de pena aí, um papel muito especial. A primeira mulher, a única mulher, melhor dizendo assim, né? A cumprir o esporte atualmente aqui na cidade de Cajaveiras. E também na mancha azul. Essa mancha azul eu não sei não, viu, Frank? Que está ao vivo com a gente aqui, beleza? Atenção, Luan. Luan, revelação de Cajaveiras. É o primeiro atacante. Vamos receber o garoto Luan. Garoto Luan, vim da base. Não pôde mostrar seu trabalho no campeonato sub-19. Mas fez bonito o campeonato da cidade. Quem acompanhou viu que joga muito. Joga muito. É um grande futuro. Da base do mais querido do Sertão, é o atacante Lucas Carioca. Alô, Carioca! Vem pra cá conhecer a torcida do Jogaroto. Carioca! Carioca! É mais um que foi contratado para viciar a camisa do Alves Azulino. Toclas! Toclas! Levanta, Toclas! E vem pra cá! Porque o Truvão azul é seu. Esse é Toclas! Toclas! Cara dobra o Truvão. Toclas! Fininho! Rápido! E com muita fome de gol! Toclas! É o nome dele. Vai, meu Douglas! Esse aí, Fran, que tem que ser contratado com uma das primeiras na ponta. Tem ele, tem o Rodolfo. Mas o Douglas tem que ser contratado aí como titular. Muito bem. Pode falar, minha treinadora. Aí, Ariane volta. Esse cara tem um grande... É, ele quer já ver, já é um cajavejado. Ele foi um ponto importante na nossa semifinal. Verdade. Porque sem os gols deles, a gente não teria nem de bônus peixe. Tem mais uma grande novidades. Tem mais uma novidades. Tem mais uma novidades. Tem mais uma novidades. Tem mais uma novidades. Paulo, Paulo, Paulo César! É um grande vencedor. Paulo, Paulo César! Paulo, César, que vem do globo! Vem com a gente! Esse é o Paulo César, vestido pela primeira vez. Olha, um jogador que joga aqui no campeonato aqui do Nordeste conhece, né? Nós temos muitos paulistas, né? Manda um abraço aqui para o Arthur Olival, que está nos assistindo, hein? Alagoas. Um grande abraço, torcedor. Quero mandar também um abraço para o Arthur Olival, o Janiel, o Pereira, o Carlinhos e o Ricardo. Sim. Eu convido mais um atacante. Mais uma novidades. Rodolfo Feitas! Rodolfo Feitas! Alô, Rodolfo! Rodolfo! Mais um cara nova, né? Rodolfo. Isso. Ele também é puta atacante. E até então, seria Tito como titular, mas não vinha jogando. Até o começo do campeonato, pode ser que volta seu preparo para o Tito e a sua mãe e a sua vara de titular. Muito bem. Mandar um abraço para a Nica Gonçalves, sempre nos assistindo. Muito obrigado, Nica, aquele abraço. E agora o cara que vem sendo contado para ser o arceleiro. É, 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 é... O Éder Paulista! É, 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 é... Ele tá com um grande... É, 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 é apresentar o lugar de Bruno, né? Bruno Gonçalves, vamos ver se ele realmente vinga, né? A vir aqui no centro do gramado. Antes de convidar o nosso capitão Ferreira para dar as boas-vindas a todos os atletas aqui no centro do gramado. Chega perto aí pra gente escutar o Ferreira Marinho, por favor Alê Ferreira, sai que assim Pois é, né, quando caiu Uma das apresentações que a gente perdeu foi do Ferreira Mas ele vai falar agora Fala capitão Boa noite Agradecer a Deus, agradecer a comissão A diretoria A todos vocês pela oportunidade De mais uma vez Enxergar essa camisa Com muita honra, com muita alegria E dizer que estamos felizes Para participar desse projeto Quero dar boazinha aos atletas E dizer que Estamos com um compromisso De honrar essa camisa De fazer sempre o melhor E de juntos, claro, sozinhos Não chegamos em lugar nenhum Com a fé, a ajuda de Deus O apoio da torcida Crie que todos juntos no mesmo caminho Vamos coroar E conseguir coisas grandes Dizer que dentro de campo Vamos fazer o melhor Com muita responsabilidade Sabemos da responsabilidade Desse ano Do compromisso E eu não tenho dúvida Confio em todos Com muita fé Como vocês falam E com muita fé no trabalho Vamos conseguir chegar na final do Paralibano Conquistar esse título tão sonhado Para essa torcida Para a diretoria Para a comissão Para a gente Jogadores Que tanto merece Acho que esse É o nosso objetivo Essa é a nossa hora Esse é o nosso momento E creio que vamos conseguir Ferreira Que tinha muitas propostas De muitos clubes As palavras aí Do nosso capitão Ferreira Que como o Eduardo Vem falando Recebeu propostas De inúmeros clubes Inclusive de permanecer No Sampaio Para o campeonato estadual Mas conseguiu esse empréstimo Pelo Sampaio Corrêa E veio E defender as coisas Do trupão No Paralibano E agora com a palavra Diga Pode passar Neguinho Agora vamos lá Vamos escutar Isso Agora com a palavra O diretor Neguinho Depois eu quero que você passe Mostrando os jogadores de perto Sentados Desde já Agradecer Em nome de toda a diretoria A presença De todos os torcedores E torcedoras Do mais querido Despertão Que se fazem presente Nessa noite de hoje Agradecer A todos os patrocinadores Em nome de Irailton A representação Que está aqui na mesa Agradecer Ao secretário de esporte Em nome da prefeitura Nossa amiguninha Que está aqui representando A secretaria de esporte E desde já Parabenizar pelo belo trabalho Agradecer A toda a diretoria Também em nome de Irmão Alex Em nome de Liga Com exclusividade A apresentação Dos jogadores No diário esportivo Agradecer A Tatico Em nome de Tatico Eu agradeço também Em nome de todos Da imprensa Que fazem presente Agradeço também A minha mãe Dona Irene Que está ali Nós quando Pegam uma coisa Eu digo sempre Nós faz tudo Minha mulher está ali Minha filha Minha mãe aqui Dona Irene Então Meu irmão Meu irmão Já falei É todo mundo lá de casa Quando a gente pega uma coisa É que a gente pega com o coração E a gente agarrou o Atlético Toda a família Agarrou com o coração Então Por isso que a gente faz Agradeção E esse trabalho Agradecer a Luan Em nome de Luan Agradeço a Mancha Azul Lucas Em nome dos Boêmios Também Essa torcida Vem crescendo bastante Na nossa cidade Então Agradecer a todos Da comissão técnica Da boas-vindas A todos os jogadores Dizer a vocês Aos nossos atletas Vocês foram respondidos Ó Frank Passando aí agora O pessoal da comissão Certo O caminhão O Bordom O treinador O preparador O Rodolfo O preparador O goleiro O fisioterapeuta Maurílio Massagista Cleitinho O fisioterapeuta Daquilo da terra O Guilherme Querido O Tassimã Que é analista E o João C Que é assessor Do prensa E diretor De base Em nome da diretoria Em nome da torcida Eu só peço Que honrem A camisa do atleta Honrem A camisa do atleta E honrem Os goços Que essa diretoria Vai fazer cada um De vocês Essa calhadeira Vamos lá Passar lá Pelos jogadores Ó torcida Calma Marinho Não chega perto Do alambrado Por favor Você tá trabalhando Se não Eu vou abandonar O programa Ó filmando aí O jogador De perto Na hora Que saiu do ar Foram apresentados Os volantes Cássio É o Caíque Evaristo O Capitão Ferreira Também teve O Meia Mês Massinho Nomes Que a gente já conhecia E também Alguns Da Do Sub-19 Que a gente falou Com o elenco E continuamos aqui Com a palavra De Neguinho O salário Que vocês vão receber Pra mandar dinheiro Que vai faltar o gás Que vai faltar a filha lá Então vocês vão se preocupar Com isso Porque a gente É pior O compromisso Vocês vão jogar A bola Que vocês podem jogar E é isso Que a gente quer A gente trouxemos Vocês aqui Pra fazer O que vocês mais sabem Que é jogar bola Então minha gente Muita responsabilidade Muitos pensamentos positivos Vamos esquecer Cada um As cidades De onde vieram Os problemas De onde vieram Pra focar no atleta Porque nós temos Um objetivo muito grande Nós já batemos Na porta E eu tenho certeza Que esse ano Nós não vamos bater Na porta não Nós vamos fazer Nós não vamos bater Na trave Nós vamos entrar Com o bolo tudo E fazer o gol E é essa Que a gente está querendo A gente está querendo Ser campeão E a gente vai ser campeão Esse ano A gente tem dois campeonatos E próximo ano A gente tem dois campeonatos O Paraibano E a Série B Então vocês tem tudo Pra entrar Na estrosa Nesse grande clube E fazer história Com essa grande Turquia Então muito obrigado Boa noite a todos Antes É doante Eu ia falar aqui Só pra gente fazer Um junto a todo mundo Fazer uma oração Agradecer a todos Que vieram aqui E vamos voltar Minha gente Nosso maior patrocinador Não está ali Não está ali o nome de vocês Mas pode ter certeza Que o patrocinador Marcha no atleta São vocês Então vamos juntos E nós vamos ser campeão E fazer história Então chamar todo mundo aqui Jogadores de comissão Diretoria É Negriu A palavra deles Só reforçou A responsabilidade Que a diretoria Vem tendo Desde 2017 Verdade E deixando aí Que a parte deles Vão fazer Que o restante Os jogadores Vão fazer O que eles mais gostam É o que eles sabem Que é jogar bola E dar alegria Para passar Mais de cana Marina Você vai continuar Passando as imagens E ver se a gente Pega alguma palavra De algum jogador E de Ederson A gente ainda tem Mais uns 15 minutos De programa A gente quer falar Ao vivo aqui Agradecer A grande audiência De todos A Gorete Gomes Lá de Souza Também Linda Alberto Líria Também está nos assistindo Muito obrigado E é para vocês Que estão nos fazendo Não dando a honra Da sua audiência Que a gente está Tendo esse programa Especial E é só um aperitivo Do que vai ser O Diário Esportivo A gente vai priorizar Muito o Atlético A gente vai mostrar O trabalho Que vai ser feito Por esses jogadores Por essa comissão teca Por essa diretoria Parabéns a Neguinho Pelas palavras E realmente emociona A gente vê que Está tendo união E eles não querem ser campeão Eles não vieram Descendo para brincar Eles não vieram Para ser campeão Também conseguir A vaga para a Série C Muitos Falam que o Atlético Pode ser fogo de palha Mas eu não acredito nisso Eu acredito que Com esses jogadores Que querem realmente Vencer na vida A gente vai ter Muitas alegrias E eu quero agradecer Muito a audiência De vocês Nosso programa A audiência Lá em cima Porque justamente A gente está dando Apoio ao Atlético É só o início A gente está mostrando aí Quero pedir desculpa Alguns problemas Que nós tivemos A questão da internet Mas a gente está aqui Para apoiar Nosso diário esportivo A nossa TV Diário do Sertão Vai ser azul Vai ser atlético Certo? Alguns comentários Falaram que A Diário do Sertão Não era atlético E eu vou mostrar Vocês Eu e Marina Vamos mostrar Que nosso programa É atlético Na veia Vai ter muito jogador Aqui do Atlético E fica aberto também Para os outros jogadores Da região Do time do Sousa Do Nacional de Paz Enfim De toda a Paraíba A gente também Vai mostrar aqui Porque A gente quer ser Verdadeiro sempre Certo? Nós sabemos Que a nossa cidade Nós temos que dar valor A nossa cidade Mas também vamos dar valor A nossa Paraíba Então parabenizar Marina O que está acontecendo aí agora? Eles vão tirar A foto oficial Da apresentação A ideia era Fazer virada Para o banner Junto com o patrocínio Só que a torcida Você sabe Contagia a torcida Tem que mostrar a torcida Justamente Virada para a torcida Marina Se quiser aparecer Na foto Eu acho que eu vou subir No Alambrado Fica à vontade Liberei você Não, não Vou deixar para os jogos Vou deixar para os jogos Tá certo Tá aí Tá aí Todo o elenco do Atlético Apresentado hoje Ao vivo Com exclusividade São 20 horas e 5 minutos Aqui em Cajazeiras E nós temos orgulho De mostrar aí Hoje Inovando Toda a apresentação Em outros locais Na choperia Mas hoje não Eles fizeram questão De fazer Essa Apresentação E no gino Para justamente Mostrar a torcida E lembrando que a torcida Levou 2 quilos de alimento Isso é muito importante Esses alimentos serão Já Bom Marinho Você pode pegar alguém aí Para conversar Leve para o banner O Joacir disse que agora A lei é ferrênia Com a imprensa Estou brincando É brincadeira Veja aí Que você pode pegar alguém Marinho Pois é Vai ter que finalizar aqui Porque a produção Detetou Que para fazer Gravação agora Com esse microfone Não daria certo Mas a gente Ele trouxe outro material A gente vai pegar Palavras de jogadores De treinadores E na segunda Beleza então Marina Parabéns Parabéns para você Parabéns para O nosso Câmera Mena aí E a gente fica feliz Por você ter mostrado Parabéns Marina Parabéns Matheus Pelo belo trabalho E segunda Você está aqui com a gente Obrigada a todos Que acompanharam aí O viado Dessa vez Aqui da apresentação Agora Que os meus Todos pegaram É isso É bom Para a gente Para a gente Vai tomar O que é 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 E até lá Tchau Obrigado Tá aí pessoal Tá aí Vocês viram A apresentação Do Atlético O Atlético Foi apresentado Os jogadores Como a gente Prometeu a vocês A gente mostrou Ao vivo Aqui no Diário Esportivo E agora A gente deseja Boa sorte Para o Atlético Dizer que a gente Vai trazer os jogadores Para cá Também Para a gente Vocês conhecerem Principalmente os jogadores Que nunca vinham Jogar aqui Em Cajazeiras E a gente vai trazer Para vocês conhecerem Desejo boa sorte A todos Quero agradecer A grande audiência De todos Muito obrigado Eu acho que O papel Que a gente fez hoje De mostrar O Atlético Que mora fora Da cidade Foi bem feito Vocês viram A torcida Com certeza Deu o show Sim Vamos passar os nomes Isso Vamos passar os nomes Novamente dos jogadores Vou pegar aqui Meu celular Só rapidinho Aqui Vamos lá Toda a relação Dos jogadores Que foram apresentados Hoje Vamos lá Goleiros Rafael Mariano Ariel Luciano Henrique Silva Que é da base Nós temos Três goleiros E um é da base Zagueiros Fernando Teixeira Que é o nosso Jogador Fernando Grande zagueiro Que jogou Uma bela temporada E infelizmente Se machucou O Egon Henrique Que foi o que voltou Que estava no Oeste Que jogou ano passado Wesley Rodrigues E também Jean Araújo Que é da base Laterais direitos Nós temos Filipinho Felipinho Nós temos Filipinho Felipinho Presta atenção Olha o português O Pedrinho Que é da base E também O Felipe Que é da base Eu estou imaginando Um dos narradores Esportivos Felipe pra cá Felipinho pra cá Vamos lá Lateral esquerdo Nós temos dois Jaquinha E Davi Gabriel Eu acho que ainda está faltando Mais algum Lateral esquerdo Para aumentar Essa disputa Mas foram os que foram Apresentados hoje Volantes Leandro Ferreira O nosso capitão Ferreira Edgar Silva Kaique Evaristo Cássio Santiago E Ferrugem Da base Olha Eu vou apostar No Ferrugem Ferrugem já já Vai ter grandes jogos Pode dar certo Titular Meias Temos Marcinho Gabriel Mendes Igor Custódio E Renan Henrique São esses os meias Eu desejo toda sorte Para eles Bom E os homens gols Que vão fazer a alegria Da torcida São os atacantes O Éder Paulista Esse veio com fama Vamos ver se realmente Ele consegue Que essa fama Vire gols Vire realidade Rodolfo Freitas Também o Paulo César O Érien Que voltou também Daqui do Atlético Que foi para o Campinense E voltou agora para o Atlético O Douglas Também é atacante E nós temos dois da base Carioca E Luan A gente também espera Que esses dois Tenham chances Para mostrar seu futebol Já a comissão técnica É formada por Ederson Araújo O treinador O analista de desempenho O Gabriel Tassi O preparador físico Rodolfo Fermino Esse sim É uma grande contratação Porque o ano passado O Atlético voou No Campeonato Paraibano Foi onde o Atlético Fez o seu melhor O diferencial O Atlético teve Na preparação física Com esse belo trabalho Fisioterapeutas Nós temos dois Maurílio Silveira E Guilherme Quirino Nós temos dois Fisioterapeutas Preparador de goleiro O Devani Esponto Esponto é novo também O massagista Anderson Clayton E o nosso amigo Mordão O Damião Silva O Damião é o homem Que cuida de tudo A parte logística Do terno do Atlético É o nosso amigo Damião Então E também Mandar um abraço Também A família Lira Onde realmente São os caras Que estão ali A frente Os diretores Que estão fazendo Um grande trabalho A frente do Atlético Durante esses anos todos E a gente deseja Toda sorte Para a diretoria Esse ano De 2020 O Atlético Jogando bem O campeonato Paraibano E também Passos finais E se Deus quiser Sendo campeão E depois A série D O Atlético Se classifique Para a série C É o nosso É o que a gente pode Torcer Para o Atlético Então Quero agradecer A todos Nosso Diário Esportivo Está chegando ao final Eu acho que A meta foi cumprida Que a gente queria mostrar A apresentação do Atlético E quero agradecer De montão A vocês A grande audiência Naturalmente É assim a vida A gente tenta Tenta e consegue Se não consegue A gente pede desculpa Mas graças a Deus Deu certo E amanhã Pelo site A matéria completa No site Diário do Sertão Você pode assistir A cobertura completa Dessa apresentação Do Atlético Tá bom? Então Vocês que estão Nos assistindo Amanhã Sai a Cobertura completa No Diário do Sertão No site Tá bom pessoal? Então Quero agradecer A vocês Desejar um ótimo Final de semana Que Deus abençoe vocês E naturalmente A gente vai estar De volta Segunda-feira No seu primeiro tempo Quero mandar um abraço Especial O professor Reusman Lopes Que ele que nos trouxe Pra cá Tá viajando Pra Mossoró Desejo boa Boa viagem pra ele Tá bom? Bom pessoal Muito obrigado Quero agradecer A técnica Foi show de bola Nossa amiga Henrique Aí Também o Outro menino Que é o Jonatas Desculpe Jonatas Também Deu show de bola E também a Marina Silva E nosso amigo Matheus Que foi lá No Higiene Fez essa cobertura E a gente está aqui Só pra mostrar pra vocês Pro Brasil inteiro Tá bom? Muito obrigado Deus abençoe vocês Se Deus quiser Segunda-feira A gente está de volta Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri